Coração Radiante O que eu vejo está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde com o teu feliz está A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu no ar Eu te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Te quero só pra mim Como as ondas são no mar Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim